Fala galera, boa noite pra todo mundo. Vamos falar hoje da terceira edição do Campeonato de Traders que finalizou hoje. A gente começou esse campeonato em janeiro, começo de janeiro, e hoje, último dia útil, nós tivemos aí os três últimos mosqueteiros que ficaram até o final. Foram 14 inscritos, pagantes, vezes 50, que foi a inscrição de cada um, chegamos na premiação de 700 reais, e que serão divididos aí entre os primeiros colocados. O campeonato foi bastante interessante, principalmente no início, que o pessoal quis ganhar já no início, e a coisa não funciona assim, já é a terceira edição e o pessoal quer usar lotão pra conta pequena. Algumas particularidades aí a gente mudou nessa edição, ela foi um pouco maior, foi um mês, e nós tivemos também o valor da conta, ao invés de 10, 20 dólares inicial, né? Todo mundo começou com 20 dólares, MQL5 foi privado, não, público, então todo mundo ali que tava no grupo do WhatsApp pôde ver e acompanhar os outros. Dos 10 na primeira semana sobraram 5, e desses 5 nós tivemos a definição hoje, chegamos aos 3 que venceram, né? Na verdade, um venceu, outro foi vice, e outro terceiro colocado, tá? Fica aí o aprendizado, que não adianta querer ganhar tudo rápido, não adianta querer usar lote maior do que é pra usar, e as coisas se resolvem com equilíbrio e moderação. Então eu vou anunciar aí os 3 primeiros colocados agora. Então vamos aí ao anúncio, de cima para baixo, do campeonato de traders gold placa, nós tivemos o primeiro colocado, o senhor Kleber, aí eu não vou me arriscar com o sobrenome, é um sobrenome japonês, bem complicado de pronunciar, o Kleber fez 29 dólares, o capital inicial era 20, então foi super top, o Kleber fez quase 50% de lucro. O capital líquido dos segundos e do terceiro eu não vou mencionar, tá? Porque foi muito ruim, Paulo Serpa e o Carlos, tá? Então o segundo colocado, o Serpa, terceiro o Carlos, vão receber, então aqui 420 reais, mais a licença do robô Kleber, o Paulo 210 e o Carlos 70 reais na segunda-feira, em virtude aí das colocações nesse campeonato. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.